Passe mais à frente, acaba perdendo a posse de bola por aqui o time de Joaçaba, pode pintar o primeiro, já saiu do gol do jeito que deu o goleirão, participando pela primeira vez do jogo, Pedro, veja de novo, ó. Recebe de volta por aqui o camisa 3, trabalhando fixo aqui no 1-2 com Pedro Rey, chamando um pouco a marcação, pé esquerdo na bola à frente, errou, Antonia se leva por dentro, vem por ali o Ian para o Johnny. Outra vez Antoniazzi, cortou bonito, Wolverine pegou, largou a bola, ricocheteou, voltou no Johnny, ajeitou, outra vez a batida para fora na pressão, o Johnny botou para fora o chute, na verdade do Bazinho ali na ala direita, mas que bombardeio, Paulinho. Vem de frente, né, leva vantagem. Ligação direta aqui, domina bem o Richard, mas está de costas para a área, complica um pouco, ele volta no Pedro Rey, tentou inverter mal, vem o Antoniazzi, escapa bem, mas tem cobertura. A CBF se livrou bem dessa por aqui, Richard levantou, tentou meter de voleio, olha o Le, bola passa, a esquerda vai fora. Que jogada do Richard, hein, dominou a bola difícil, né, a bola com o bem difícil do Jean, já é difícil dominar essa bola, ele dominou, passou do marcador do primeiro ali, aí deu o chapéu no Pedro, né, jogou a bola para cima e o Le acabou sendo travado. Douglas. Douglas. Bem, hein, que posicionamento do Pedro. Na sequência o passe não veio tão bom, dois contra um, olha o Johnny, olha o gol, Gian, na mão esquerda, atirou. E aí o Antoniazzi se chocou com a trave. Se não torceu o tornozelo ali, vamos ver de novo. Olha só. Acho que ele torceu, hein. na hora de prender o pé pra não bater na trave o pessoal do banco de Joaçaba reclamando com a arbitragem Cauê girou legal, do pivô, saiu bem deu pro meio, pintou o gol pra fora André joga a bola esquerda do gol e por muito pouco não entrou, veja de novo por outro ângulo, girou o Cauê deixou o João na saudade botou no meio, o beck saiu ficou livre, o André bateu de chapa a bola saiu recebe aqui marcado pelo Fernando, deixa aqui mais uma vez no Murilo recebe o Cauê, já põe na frente, passou pelo Felipe Melo contra o Jean com o pé esquerdo, Jean salva pode colocar o tempo inteiro olha o Johnny, aliás o Antoniazzi não fez o corte, o Bazinho por dentro olha só o Jean, Bazinho Jean faz uma grande defesa defesão defesaça do Wolverine, veja de novo que pressão, que pressão o Johnny bate nessa bola aliás o o Bazinho faz um passe maravilhoso dá uma sorte de sobrar Richard flertando com o perigo Carlos Barbosa, né? O time da CBF Pedro Reis saiu dela Richard de novo ao Bruno, cortou legal preferiu a falta o árbitro não deu Cauê tem aqui a opção na esquerda vai levando escapuliu a bola e aí são quatro contra um pintor gol Bruno da CBF que abre a lata de Joaçaba com 13 minutos para o final do jogo o gol bendito o gol bendito de contra-ataque num erro do Cauê na saída você vai ver de novo tem oferecimento o gol do Bruno veja outra vez o Cauê vai lambendo a bola a bola escapuliu fez a pressão o Lé tirou o Pedro o Richard saiu tinha o Bruno tinha o Pedro o rei ele deu no Bruno na saída do Pedro ele chapa a bola no canto esquerdo 1 a 0 para a laranja mecânica Paulinho japonês é o gol do contra-ataque do contra-ataque teve o ataque e aí reclamaram de falta no Bruno não deu a arbitragem não deu aí teve o contra-ataque com o Cauê aí o Cauê caiu a arbitragem também não deu aí no contra-ataque do contra-ataque o Carlos Barbosa rouba a bola o Richard vem segura bem no tempo e aí o Bruno mete uma chapada do lado esquerdo ali rasteiro sem chance para o Pedro abre o marcador a equipe de Carlos Barbosa e também para evitar que o Cauê fique com tanto espaço lá contra o fixo as linhas ficam mais próximas o Andrezinho de novo puxando no dois aqui já pisou na bola tem um controle incrível o Cauê girou bateu gol da fera Cauê empata o jogo em Joaçaba não poderia ser de outro ele tentou essa jogada a partida inteira pisou levou o Lé levou o Fernando levou o Felipe Melo levou o Lé e levou a bola para o fundo no gol da CBF com o desvio do Felipe Melo 1x1 Paulinho japonês golaço do Cauê como você falou um dos destaques está dando muito perigo para a equipe de Carlos Barbosa está empatado o jogo é bom demais o jogo em Joaçaba olha o Cauê de novo jogou por cima ele está demais 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 que domínio ele dominou bem e acabou dando um pouquinho de sorte que a bola acaba pegando no Lé e sobrando para ele de novo Antoniassi voltando e vai todo mundo lá para frente rapaz olha o Pedro olha o Pedro desvio quase que o Douglas marca contra olha que perigo essa bola Marcelo sete jogadores na frente do Jean vai contando sete fica muito difícil para o goleiro qualquer desvio é um perigo olha o Basinho na trave o cabeceiro do Ian na sequência carimbaram Felipe Melo é o Fernando e o Douglas ali discutindo não pode ter essa infiltração nas costas dos dois ali e o cara e o Ian de cabeça quase fez o gol olha o Fernando e o Douglas olha o Ian olha o Ian de cabeça no poste direito o drible da semana passada foi um rolinho de costas do Dieguinho do Joinville olha só a bola na cabeça do Cauê foi bem o Wolverine Lé Pedro Rey pode inverter para o Fernando Pedro pega com o pé direito ele salva o time de Joaçaba Johnny a resposta é rápida o jogo é frenético Johnny Johnny em cima do Lé vai voltar essa bola aqui atrás Murilo ajeita de perna esquerda sobrou e se Cauê acredita ele sairia de cara para o Wolverine contra-ataque transição por baixo chegou Antoniaz e salvou insiste a CBF Lé de novo cortou os dois caíram sem falta sem falta Johnny mano a mano Johnny mano a mano cortou para o lado bateu Wolverine bom bom bombardeio geral Murilo vira Antoniaz olha o Cauê contra o Lé de novo pisou Antoniaz tem opção do outro lado girou outro giro meteu dois idanes ali na mesma jogada se enrola ali o Johnny está pressionado pelo Bruno perdeu a bola ali o ACBF aí Pedro contra o Pedro o goleiro com o pé que tira agora ficou de último ali o jogador do Joaçaba ficou apertado e aí tentou meter essa bola no Cauê o Lé antecipou para o Pedro Reis e o Pedro goleiro faz mais uma grande defesa imagino que serão esses confrontos de volta tudo da maioria empatado olha só o chute de longe o Jean pegou pegou de manchete essa bola do Antoniaz voltou que tiro de longe o Bazinho acabou ganhando o escanteio é o bicho está pegando né essa é a hora da onça beber água né será que vai bater para lá dois um é chutar e acabou zerou o cronômetro termina o jogo em Santa Catarina um belíssimo empate um grande jogo de futsal que terminou com um gol para cada lado